tem dois tipos de gente tem aqueles que estão acomodados e aqueles que não estão acomodados tem aqueles que estão se aproveitando do momento para não tomar certas iniciativas porque tem gente que tem que ser empurrada para dar uma iniciativa em sua vida para a coisa ir para frente então tem gente que está aproveitando para dar desculpa salve Deus, salve Deus, salve Deus salve nosso senhor de Bonfim quem pode mais que Deus? só Deus quem pode mais que Deus? só Deus quem pode mais que Deus? só Deus é, só Deus salve, peste, como está tu? salve, que bom que o senhor pôde vir conversar hoje eu estou muito melhor agora vim jogar mais conversa fora, né, seu peste? seja bem-vindo é seu Zé Baiano? porque todo baiano é Zé então é seu Zé Baiano o seu Zé Baiano, que o senhor chama de senhor fica por sua parte é Zé Baiano, sim, senhor tá certo, seu Zé e hoje o senhor gostaria de falar de algum assunto específico ou nós podemos apenas prosear? prosear porque se eu for pensar demais eu vou cansar então na sua conversa eu já vou colocando as minhas ideias que é pra poder dar continuidade a uma conversa que seja sadia senão tu sabe que a coisa fica aborrecida verdade, seu Zé então vamos com o perdão da palavra trocar essa prosa de uma forma que seja pra trazer alegria, felicidade nesse momento difícil que a gente está vivendo que é a função da linha de Baiano que se fosse pra trazer tristeza era uma desgraceira só Baiano vem no terreiro pra trazer alegria não é não? tá certo, seu Zé e me diz uma coisa hoje hoje, no dia de hoje com tudo isso que está acontecendo o senhor vê hoje pelo menos algumas pessoas tentando as mudanças necessárias tentando melhorar como seres humanos pra poder superar esse momento o senhor tem uma visão energética dessas pessoas atuando pra ajudar a si mesmo e outras? tem dois tipos de gente tem aqueles que estão acomodados e aqueles que não estão acomodados tem aqueles que estão se aproveitando o momento pra não tomar certas iniciativas porque tem gente que tem que ser empurrada pra dar uma iniciativa em sua vida pra coisa ir pra frente então tem gente que está aproveitando pra dar desculpa fazer um teste dá desculpa? ou seja quer ficar estagnado não quer fazer nada e quer que as coisas se resolvam por si só e não está participando não está tendo uma ação participativa seja em casa ou no trabalho eu vou lhe dar uma ideia a pessoa não está trabalhando mas ela tem condições de trabalhar mas ela chega agora nessa época e fala assim eu vou não porque eu estou com medo de morrer é o mesmo medo de morrer que tinha antes mas agora é de morrer de preguiça estou com medo de pegar isso pegar aquilo o vizinho não está pegando mas a pessoa não quer tomar certas iniciativas então essa que é a questão protegendo Deus ajuda a maior parte da pessoa aquele que precisa tomar uma iniciativa de sair do banzo do ranço Deus ajuda porque se a pessoa fica na estaticidade de sua vida sem querer fazer nada Deus ajuda quando a pessoa madruga e se ela não quer madrugar se aproveitando do momento por causa da dificuldade que está passando isso é muitas vezes desculpa verdade ainda esses dias eu vou falar ainda esses dias eu vou falar vou procurar o meu cavalo e falar assim eu preciso procurar emprego mas eu tenho que colocar o meu dente que caiu mas para colocar o meu dente tem que ir no dentista e o dentista vai falar lá na frente da minha boca que eu vou pegar uma doença olha a cabeça do povo como está pensando que o dentista não usa o negócio na boca não para cobrir então é a desculpa da desculpa da desculpa da desculpa entendi e é sábio pelo menos acredito falar que quem precisa trabalhar tem que trabalhar para se manter e sustentar e tomar os cuidados necessários quem sabe faz a hora quem sabe faz a hora sabe muito bem como fazer e essa estagnação ela não acontece somente em questão de trabalho mas também eu vejo muito em questão emocional seu Zé porque pessoas não querem dar o braço a torcer principalmente no ambiente familiar para que tenha um bom ambiente aí entra o ego né a ideia é que se agora que vocês tem uma convivência maior pudesse se entender mas tem muita gente que não está se entendendo é aí que está explodindo as coisas não está conseguindo se olhar na cara um do outro esse é o ano da queda das máscaras verdade é verdade é verdade muita máscara caindo de pessoas conhecidas e dentro do lar de pessoas que são desconhecidas por o grande por todos né mas que são muito conhecidas dentro do seu meio familiar e que precisam digamos assim tirar essa máscara e mudar de verdade desse ano não passa mentira a mentira não vai não vai passar não vai não o 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 como é que ele fala onde tem mentira Deus não entra pois o baiano vai falar a mesma coisa onde tem mentira Deus não entra então enquanto não cair todas as suas máscaras necessárias esse baiano vai falar a mesma coisa tem que cair as máscaras para ver verdade para dar continuidade na vida mas seu Zé o senhor concorda comigo que muitas pessoas usam máscara por medo de assumir quem é por medo de talvez uma fragilidade ou por medo de não aceitação aquelas que usa com a finalidade de se potreger é uma coisa aquela que usa para poder atacar é outra coisa com certeza é essa que vai cair com certeza com certeza um exemplo uma pessoa que ela é a estrutura da família ela não pode demonstrar uma fraqueza então ela usa uma máscara de forte mesmo estando destruída por dentro para manter o bem da família mas ela vai precisar de um momento para ser auxiliada esse 90% do povo é assim é um povo forte especialmente o meu povo o povo do norte o povo do sol o povo que é que é sertanejo ele é assim por dentro está se desmanchando mas está mantendo a dureza sim porque você não percebe a fraqueza isso é uma verdade e quando essa máscara cai muitas das vezes os familiares não sabem como lidar com isso porque não conhecem ele de verdade não sabe que ali dentro tem sentimentos também tem dores então isso gera um digamos assim um medo da pessoa se mostrar e consequentemente a falta de conhecimento dos familiares por não saberem lidar com essa situação olha eu vou lhe falar uma coisa a maior parte dos baianos em baiano eu estou falando de falange é aquela entidade que faz surgir a verdade então eu vou lhe falar uma coisa um bando de gente parece um bando de guiamum sabe o que é guiamum? caranguejo? sim senhor é duro é duro para o lado de fora e é mole para o lado de dentro é verdade as pessoas são assim mas não podem demonstrar elas são cascuda elas são bicuda elas são briguenta elas botam até seus próprios braços na briga mas para o dentro é o bicho mole mole e aí a função do baiano é entender e enxergar e mostrar que todos se existe alguma coisa igual em vocês uma coisa que vocês são tudo mole por dentro é verdade é a parte da humanidade é a parte da humanidade muitas das vezes a consciência que grita lá dentro mostrando o que é certo e o que é errado e você escolhe se segue o certo ou o errado sim senhor mas é interessante colocar dessa forma meu seu Zé porque eu acredito que tem muita gente vivenciando essa dificuldade hoje não sabendo lidar e eu acho que o caminho junto à espiritualidade entre outras coisas como terapias como boas conversas sinceras podem ser digamos assim auxiliadores para superar essa questão ou viver em verdade é melhor dizer assim cada um tem que entender o tamanho de sua própria cruz e saber que Deus não dá a cruz maior que cada um pode carregar verdade tem que fazer corpo mole que o amulês agora tem que ficar guardado lá para dentro e o lado cascudo do lado de fora no momento da guerra mas quando passar a guerra seja gente tem muita gente que acaba sendo do lado de fora tão cascudo quando chega em casa está cascudo ainda dentro de casa não há necessidade não carece de ser assim seja humano perante seus filhos perante as pessoas que lhes são caras e algumas pessoas ao ouvir isso podem pensar da seguinte forma ah mas isso é muito fácil de falar de fazer é muito difícil eu acredito que sim seja difícil de fazer devido a uma digamos que se é mantido uma rotina quebrar essa rotina para uma mudança mesmo que seja para melhor pode ser algo complicado moço eu vou lhe falar uma coisa tem uma coisa chamada amor sim quando tu casa com uma mulher daquela mulher tu tem um pequenininho dali a pouco tem um outro menino dali a pouco um outro menino supõe-se que isso aí é um ninho de amor onde as pessoas conseguem se olhar nos olhos se entender e saber a necessidade de ser cascudo somente lá fora para sobreviver para buscar o arroz e feijão de cada dia dentro de casa são todos frutos do mesmo sangue são todos misturados ali tem que haver entendimento mas se tu quer trazer a casca de fora para dentro de casa é que tu não está agindo da forma correta a casca tu deixa do batente para fora para dentro de casa seja coração e seja o pai com a mãe a mãe com o filho o filho com a mãe e o filho com o pai a parte coração a parte amor a parte entendimento seja dentro de casa o povo hoje em dia quer fazer festança somente do batente para fora mas tem que agradecer ao pai a mãe e ao pão que é colocado em cima de cada mesa tem que haver o amor e a união dentro de família quer ser cascudo seja do batente para fora não há necessidade de trazer a guerra para dentro verdade é verdade e eu acho que as pessoas hoje em dia com tudo que está acontecendo não estão sabendo lidar porque acham que estão consumidos por esse medo consumidos por essa guerra e parece que estão querendo viver em guerra sem recarregar as baterias digamos assim em casa é o lugar onde você recarrega as suas baterias para ter força para enfrentar um novo dia se tu traz a guerra para dentro de sua casa onde é que tu vai querer ter paz aí vai procurar na casa dos outros aí é que começa as calacangas as mufinezas as traição enxerguem enxerguem a sua casa como o núcleo divino da manifestação de Deus a sua família é sagrada o batente de sua porta é sagrado se tiver que ser outra pessoa seja da porta para fora para poder conseguir ser forte o lado de dentro seja sincero e verdadeiro perfeito perfeito seu Zé e hoje em dia aliás eu não creio que seja hoje em dia creio que seja até comum para a nossa sociedade as pessoas não estão sabendo lidar com a verdade lidar com a verdade eu repito eu acredito que seja medo de aceitação necessidade de aceitação e digo que o contato com a espiritualidade em verdade auxilia nesse processo exemplo seu Zé estou conversando com o senhor aqui de uma forma tranquila de uma forma onde eu estou conversando com um espírito que está trazendo conhecimento para mim e eu estou em paz fazendo isso é difícil hoje uma pessoa conversar com a espiritualidade dessa forma em paz sem o eu querer eu preciso buscar a espiritualidade é trazer paz crescimento evolução e não somente eu quero eu preciso sim senhor muita gente sabe muito bem que vem atrás dos cultos de religião já com a lista do que está querendo ninguém vai lá no padre pedir nada mas vem no terreiro já querendo isso 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 baixou uma pombogilha tu sabe o que vai pedir é macho a pombogilha pode ajudar em muita coisa pode ajudar na cura pode ajudar a encontrar coisas que se perderam pode ajudar na autoestima da mulher mas o que ela quer é o macho é a mesma coisa e o homem que perdeu a mulher é a pombogilha vai procurar isso existe muito mais do que isso que vocês pensam que as entidades vem a trazer tem muito ensinamento tem muita coisa muita gente olha para a dona pombogilha como se ela fosse uma prostituta ela é tudo menos isso ela é tudo menos isso pare de olhar para as pernas dela mas pare um minuto de sua vida para prestar atenção na língua dela que ela vai dizer as palavras certas quando houver verdadeira pombogilha porque o dia que tiver um fingimento aí você tem que prestar atenção onde é que está indo não é não eu estou te deixando calado ou tu sumiu mesmo não eu estou aqui você está me ouvindo não eu estou aqui também estamos todos aqui axé por isso e o senhor concorda concorda que esse eu quero eu preciso seria melhor pedir me eduque me auxilie da melhor forma possível porque eu não tenho entendimento do que pode vir a ser melhor para mim eu tenho uma visão limitada hoje em dia as pessoas tem um egoísmo de querer não é nem pedir é mandar as pessoas querem ela chega e manda ela vai no terreiro e quer aquilo ali se não acontecer ela vai no outro no outro no outro no outro nem sempre ela sabe se aquilo que ela está querendo e demandando para sua vida é melhor tem muita gente que reclama até mesmo quando achando que Deus não lhe acompanha e as vezes Deus está levando a pessoa no colo verdade é uma questão das entidades quando vocês estão pensando que as entidades estão sumidas de sua vida que não está lhe dando a intuição necessária é justamente quando ela está curando aquelas coisas aquela doença aquela calacanha que tu acha que nem tem não é não verdade o médio perfeito o super médio quando tu está muito bem quando tu não está bem acho que as entidades foram embora foi não a entidade está lidando é o calento que tu precisa é que muitas das vezes nós passamos por fases na vida e não entendemos que é uma fase de aprendizado e superação e achamos que se ah meu Deus minha família espiritual não está comigo então o que eu faço vou pedir para outro ou vou pagar para alguém fazer alguma coisa para mim porque o meu povo não está trabalhando mais junto a mim que isso o sol quando está aparecendo quando está no viado o tempo o sol está lá do mesmo jeito a mesma coisa são as entidades a questão é nem sempre aquilo que tu quer é o teu merecimento naquele momento às vezes tu vai perder depois às vezes tu quer tanto aquele trabalho ali é aquele trabalho ali que vai lhe dar um acidente se tu entrar ali a espiritualidade sabe tudo disso então existe um momento certo de receber um momento certo de pedir um momento tudo é no tempo de Deus com certeza com certeza a dificuldade hoje maior é saber que o tempo de Deus muitas das vezes não é o nosso tempo e a necessidade do outro que adianta uma mãe querer ajudar tanto o filho se o filho não quer ser ajudado eu preciso que o filho queira ser ajudado para eu poder ajudar em todas essas necessidades não adianta uma mãe chegar e falar assim para que o meu filho parar de roubar não adianta é o filho que tem que falar me tira esse costume me mostra um caminho me dê um conselho o que é que eu faço isso é assim que funciona entendi hoje em dia são tantas mães tantos pais tantos filhos que estão passando por dificuldades emocionais devido a quarentena e também devido a maus hábitos vícios por exemplo e para tirar uma pessoa do vício é muito difícil e muitas vezes a pessoa entrou no vício por causa de erros emocionais que pode ter começado até na barriga da mãe muitas vezes é dentro de casa muitas vezes os amigos para mim isso não é amigo o amigo que leva o caminho errado mas todo mundo tem o direito e o dever de olhar e falar isso aqui é bom para mim isso aqui não é bom para mim na hora que eu quiser substituir uma caixa por um copo de vergonha na cara eu tomo não é não verdade aí tu pede eu lhe ajudarei mas eu não vou tirar o teu vício se por um nem me pede eu tenho muita pena dessas mães eu também às vezes vem muitas procurar auxílio primeiro tem que se dar uma palavra amiga fazer entender os próprios erros para começar a buscar os acertos seu Zé o certo é fazer com que o seu bacuri venha até nós para a gente conciliar eles porque se você está procurando a entidade por causa do sofrimento que você está sentindo e não por causa só do que o filho está fazendo traga o filho deixa nós tentar já tem um não vamos tentar um sim é verdade é a conversa só de olhar na cara do homem falar assim tu pare de beber que seu filho está crescendo tu vai explodir tu vai morrer daqui dois meses a pessoa assusta e para é assim a conversa é verdade tem muitas pessoas que não estão preparadas para ouvir essa verdade ainda e não acreditam o pior é isso não quer enxergar mas cego é aquele que não quer enxergar não é não é verdade e a maioria das pessoas que não querem enxergar tem a verdade estampada na própria consciência todo dia além de o do vício tem a culpa e a insatisfação com a vida agora eu vou lhe falar uma coisa que eu não deveria falar mas eu vou falar que eu estou vendo um crescimento muito grande dessa religiosidade que vocês tem no clube de umbanda de catimbó hoje os jovens estão tudo procurando está tudo querendo ser é um momento de todo um arrompimento com as outras religiões que tem muito mais mentira aí vem até umbanda ou aí vem até outras religiões que é parecido com umbanda a manifestação espiritual muitas vezes você fica ansioso esperando a entidade vir por que que não me pega por que que não me pega por que que não me pega porque tem muitas coisas a serem curadas dentro de tu mesmo como é que vai vir uma pessoa de fora se é tudo uma coisa junto com a outra como posso lhe dizer o médico tem que ser perfeito ele não pode ser picareta porque senão a entidade vai acabar sendo picareta porque é trabalho junto o médico se ele quiser ele droba ele droba ele vai falar assim metade, metade não vai que ele tire a consciência aquele médico que é consciente ele vai muitas vezes falar que é a entidade que está falando muitas vezes não vai ser ele então primeiro vai curar seus defeitos vai curar suas doenças suas inseguranças suas lágrimas para depois poder aconselhar a outra Deus um livre de chegar a uma pessoa se aconselhar com tu que tua vida está se desmanchando e tu passar um pouco de sua energia negativa naquela hora verdade aproveita a sua entidade para lhe curar para lhe ajudar para lhe dar força para poder passar essa força para os outros não adianta a pessoa o médico que se desmeditar lá com a vida desgraçada e botar para ajudar os outros porque ela vai desgraçar a vida dos outros também se não estiver muito bem incorporado que o que tem de gente fingida seria muito maldade dentro do terreno e nem a entidade tinha então a certeza que a entidade está incorporada é quando o próprio médico estiver compartilhando com a entidade das curas necessárias que ele precisa ter seja uma necessidade de uma graça de um emprego etc tudo tem seu tempo mas o próprio médico tem que ter confiança e conseguir se curar curar-se a primeira a si mesmo para depois curar os outros é verdade primeiro se faz o bem para si mesmo anda-se direito e bem para depois tentar espalhar esse bem e fazer direito para auxiliar outras pessoas não adianta realmente não adianta pisar no chão da Umbanda e ser destrambelhado e pisar no chão da Umbanda é um compromisso não é para fazer uma experiência naquele momento para falar eu tenho uma fumbagina eu não ia falar e agora eu vou falar tem muitos médios das antigas que falam assim eu já não trabalho mais na Umbanda eu trabalho só na minha família está errado está errado tu nasceu com a mediunidade para trabalhar para ajudar as pessoas a pessoa que vai lá desenvolve dois, três meses depois de trabalhar só para sua família é egoísmo não existe uma divindade preparada somente para agradar as vontades dos senhores tem que agradar o povo quando a pessoa com necessidade vai procurar se não tu fecha esse canal para que vai ajudar só o filho só a filha só o sobrinho só a neta tem que ajudar a sociedade é assim que a entidade vai trabalhar aquele médico que não quer abrir sua mediunidade para ajudar os outros mas quer ficar fechado dentro do seu buraco dentro de sua casa dentro dos batentes para não se expor não está sendo um bom médico o médico tem que receber a pessoa quando precisar ou dona Ana precisa de um passe mesmo que não tenha naquele momento não esteja trabalhando dentro do terreiro então venha cá pelo menos ou fazer uma oração quando não puder ter incorporação pelo menos ter uma oração mas esteja disponível verdade é interessante colocar isso porque muitas das pessoas separam o tempo acho que eu falei disso recentemente somos espirituais seres espirituais na matéria 24 horas por dia nossa família espiritual está atuando sobre nós muitas das vezes 24 horas por dia ou seja eu não sou espiritualista e trabalho com a espiritualidade só no momento que eu tiro eu sou o dia todo quando tu não puder tu faça um sinal da cura e fala assim meu preto velho vai lá e ajude meu caboclo vai lá e me ajude esse meu não significa que ele é seu é simplesmente uma relação de carinho baiano que trabalha comigo vai lá resolver isso que eu não consigo agora porque se vocês começarem a pegar casos e casos e casos e casos o tempo todo que ele vai ficar destrambelhado para vocês verdade mas não verdade mas é por isso que eu bebo para poder esquecer um pouco é verdade seu Zé eu tanto eu quanto o Fernando a gente nós temos tentado ajudar muita gente e os casos são muito variados então a gente tenta trabalhar muito o nosso emocional para poder estar bem para poder pelo menos auxiliar não podendo ajudar a meter a mão diretamente como questão principalmente do do vício da pessoa não querer mas pelo menos mandar uma energia positiva e uma boa palavra é por isso que eu bebo é por isso que eu canto para você quebrar um pouco daquela energia negativa da pessoa quando você festeja mesmo no momento de não festejar é quando quebra aquela corrente negativa e começa a abrir por isso que baiano é cantador verdade faz muito sentido muda padrão da energia já estou falando de coisa tão séria com tu aqui mas de repente é que se o menino tivesse deixado uma cachaçinha para mim eu ia tomar ainda mais aquela misturada com coco que é do jeito que eu gosto se tivesse deixado muito bem mas como não deixou se a conversa começa a ficar muito dura e a pessoa começa a ficar muito perdida e não tem o entendimento e não está chegando ali no entendimento dela nem na concordância tu canta é só cantar eu sou cantador dali a pouco já solto quem roubou meu pé de cravo aonde passava meus dias serve Deus nossa senhora serve o povo da Bahia nisso aí eu seguro o trabalho não é não? com certeza com certeza mudar o padrão de energia para que a consciência absorva uma questão e trabalhe com outro padrão nossa maravilhoso seu Zé seu Zé me tira uma dúvida hoje em dia com todo mundo em quarentena com todo mundo começando a cultuar a sua espiritualidade em casa o senhor vê as pessoas pelo menos se esforçando para fazer isso em verdade? isso eu tenho visto mas eu vejo muitos gafiô novinho novinho os cabritinhos começando e fica assim pega minha cabeça pega minha cabeça incorpora 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 vá devagarinho vá devagarinho que a entidade chega e não é só a questão da incorporação mas é o sentir eu acho que as pessoas ainda tem muita dificuldade porque é o famoso ver para crer até mesmo sentir para crer e muitas das vezes sente e não percebe o povo hoje em dia tudo tem um nome só todo mundo batiza os filhos com um nome só um bando de gente tem a se chamar Tomé o que tem uma dúvida tão grande em cima de sua fé que vê a coisa acontecer para poder acreditar no seu e é interessante porque as pessoas por exemplo o ar eu não vejo sei que existe mantém minha vida minha família espiritual dependendo da minha percepção eu percebo e não percebo mas não quer dizer que não exista porque se não existisse um plano espiritual para alimentar o físico de vocês que naturalidade seria na vida para que existiria se vocês não tem um espírito que pode emanar e pode alimentar o seu corpo que vocês chamam de alma verdade acreditar em si mesmo para depois acreditar no externo acho que é uma das bases que ainda precisa ser muito trabalhada mas isso é verdade primeiro acredite em sou eu primeiro eu segundo eu terceiro eu acreditar nas suas entidades na sua firmeza para poder ajudar os outros curar-se a si mesmo primeiro tenha suas feridas cure suas feridas porque se tiver destrambelhado vai destrambelhar os outros nos conceitos verdade porque a entidade vai ter que segurar a boca do médico para o médico não falar uma bobagem para o outro não fazer bobagem é verdade o trabalho é trigo por isso que o médico tem o mais tranquilo possível não botar a coisa na cabeça não ficar inventando na hora certa tudo acontece é verdade o fato é que hoje eu acredito que seja até uma questão positiva uma pessoa que nunca teve um contato não tem uma experiência para tentar imitar e começa a desenvolver em sua casa vai desenvolver de uma forma sadia e pura quando está fazendo em verdade porque quando não está fazendo em verdade está fazendo na mufinesa isso aí se chama fingimento e mistificação que vocês chamam de uma palavra bonita qualquer animismo esse aí cuidado com isso aí deixa ser natural natural era no tempo das senhorinhas que eram tomadas por suas entidades na maior simplicidade hoje o povo está usando como uma qualidade a mais para impressionar faça isso não não essa qualidade a mais que é utilizada para impressionar de forma errada é uma qualidade a mais que é para curar a si mesmo e auxiliar a outros a serem curados é uma desqualidade desqualidade verdade mas é interessante porque as pessoas hoje quando começam sentem aquele o primeiro calafri sentem o primeiro arrepio sentem o primeiro aquecer do peito quando começam a desenvolver isso quietinho em silêncio dentro de casa é um bom processo esse é o barra-vento barra-vento sincero não aquelas pessoas que tentam se sentir vem até mim barra-vento vem até mim barra-vento barra-vento não se chama ele vem muitas das vezes é aquela confirmação de que você está fazendo certo e as pessoas muitas das vezes não percebem sim senhor a espiritualidade vai lhe mostrar ao longo do tempo se está no caminho certo ou errado com certeza se faça as coisas boas estará fazendo coisa certa com certeza e é interessante que as pessoas muitas das vezes tenha a não dá para mentir para a consciência você sabe quando você está fazendo certo quando você está fazendo errado você tem uma dúvida como vou fazer isso para agradar o meu faça em verdade da forma que você sente que vai te trazer paz isso é muito difícil ainda de uma pessoa acender uma vela aquele suspiro de alívio muito obrigado obrigado por estarem comigo é muito querer ainda e esse querer gera dúvida se estou fazendo certo para conseguir o que eu quero é nisso aí entra essas conversas de tu de cavalo meu de tantos outros tentando instruir o que pode fazer porque as vezes são uns detalhes que a pessoa acaba errando mas na simplicidade não há entidade que não enxerga a simplicidade e fala assim ele fez errado mas eu vou atender do nome dele o que fez em verdade fez em verdade sim fez em verdade da mesma forma que dentro da Umbanda existem padrões vamos pegar exemplo de vela vamos pegar uma muito comum do culto de Umbanda uma vela marrom para Xangô eu não sei disso e preciso da bênção de Xangô eu acendi uma vela branca não tenho erro tenho a verdade fazendo o que você está fazendo em verdade para pedir um auxílio e se não tivesse dinheiro para botar uma vela o seu pensamento é a luz necessária que vem emanda de si mesmo que parafina nenhuma vai segurar o orixá ou seja a divindade que foi invocada não precisa de fogo porque ele já é o fogo transformador é verdade a questão da ação inicial a questão do desenvolvimento da fé em verdade consciência e coração trabalhando juntos seu Zé muitas vezes a palavra ela contém mais o fogo transformador do que a chama de uma vela que não sabe nem manipular direito é verdade é verdade e como eu já falei algumas vezes e eu acredito nisso a palavra é digamos a forma de magia mais comum e utilizada por todos pois uma palavra boa pode auxiliar como uma palavra ruim pode destruir então a atenção ao que for pedir a atenção ao que for falar para si mesmo ou para alguém ainda se faz muito necessário atenção até ao que for pensar seu moço é verdade é verdade mais do que falar mais do que fazer é ao pensar que é ali onde brota o bichinho aí nós entramos na questão de formas pensamentos e energia criada e cocriada vamos dizer assim tem um costume dentro dos terreiros que eu vejo hoje em dia umas senhoras que elas são implicando que é uma desgraça elas ficam mais preocupadas se a pessoa está cruzando o braço se está cruzando a perna do que com se os pensamentos estão certos dentro da cabeça então agora eu vou imitar as palavras do preto velho ele fala quando vier uma bobagem na cabeça eu faço uma oração quando estiver dentro do terreiro vê o que está pensando besteira reparando nisso reparando naquilo não quero nem saber se está cruzando o braço que está usando a perna em direito do seu pensamento e mesmo aquelas implicantes que vem falar assim do braço da perna tem que impulsionar as pessoas para entrar em oração em conexão divina mesmo no terreiro tem muita gente que vem ali só para escutar o barulho do batuque viu escutar o barulho do batuque muitas das vezes escutar aquilo que precisa escutar e não quer escutar e não aceita também né senhor porque se silenciar sua mente mesmo no momento que tu está lá na assistência silenciar a mente significa entrar em conexão com a espiritualidade e sua própria família espiritual pode estar querendo falar com tu naquele momento enquanto tu está com a cabeça todo desperto é verdade é uma verdade não dependa somente da boca do médico para poder falar com tu muitas vezes ali no lugar sagrado a espiritualidade está falando em sua mente confie mais em tu é verdade e às vezes é algo tão novo tão difícil para algumas pessoas que elas não conseguem interpretar isso ou eu ou é a minha cabeça é um viralatismo tão grande é achar que não consegue os outros conseguem mas a minha cabeça não pode porque eu sou tão inferior tu não é filho de Deus perfeito não tem as mesmas faculdades que as outras pessoas tem capacidade de realização então tu consegue do mesmo jeito se o outro consegue é porque se concentra tu consegue também oxe com certeza uma questão de vivência uma questão de educação uma questão de saber que para um médio estar ali fazendo aquilo ele tem muito digamos assim trabalho junto à espiritualidade dele com seriedade então é uma questão de respeito se tu respeitar a si mesmo vai estar respeitando a espiritualidade que está permeando a sua existência e respeitando o próximo tu mesmo então vai lá olhar será que aquele ali é aquele mesmo será que aquilo é aquele mesmo para de ser crítico vai lá para receber sua benção e sua benção não está vendo na sua cabeça não está vendo uma mensagem que a entidade deixa com tu mesmo naquela hora é fato é fato e hoje em dia as pessoas parecem que não querem querem receber não querem ter o trabalho de sentir de entender e de se conectar eles querem o pacote pronto ou seja eu fui lá falei escutei o que eu preciso vou fazer isso ponto e acabou meu contato com a espiritualidade a pessoa cheia não pede um baiano falando baiano fale do meu trabalho eu respondo sabe o que não sou adivinho estou que fale para poder lhe responder através de conselho o povo está procurando um tal de horoscopismo de vir numa entidade para a entidade adivinhar ou fulano vai acontecer isso vai acontecer sabe Deus se amanhã tiver vida ainda nesse planeta a gente não sabe nós não sabemos mas enquanto conselho a única diferença de uma entidade incorporada é que ela já teve uma experiência de vida e pode lhe dar um conselho agora não vai não pegar uma entidade pedindo para adivinhar que adivinhar é a única coisa que eu não sou se tu pedir para adivinhar é aí que eu vou beber mais ainda minha pinda com coco e vou cantar uma modinha porque é para poder sair de banda e mostrar que não gostei daquela conversa tem outras entidades que trabalham até na adivinhação que é os bonitos cheirosos lá do cigano mas de minha parte eu sou no aconselhamento na festa e na verdade entendi mas no seu campo de atuação seu Zé exemplo estou com uma doença estou com uma obsessão eu posso chegar nossa Zé eu sinto isso estou errado acredito que esteja acontecendo isso o senhor pode me ajudar pode ver se é realmente isso o que eu aprendi na minha na minha existência seja com planta seja em minhas andanças seja de de rezar as rezas que sei fazer são as mesmas rezas que eu vou fazer para o tu está certo é a minha experiência sendo trocada com o tu então o senhor vai me dizer que existe isso você sente isso vamos trabalhar em cima disso vamos trabalhar e vamos fazer para que isso você supere bichinho eu vou lhe falar uma coisa tem muita gente que chega com uma dor de cabeça danada da peste eu falo isso aí é figo isso aí é figo passou a tomar umas ervas para o figo melhora mas tem muita gente que demora muito para poder perceber que uma coisa está ligada na outra mas vocês são tudo coladinho o corpo está todo colado um no outro muitas vezes tu está sentindo uma coisa aqui que é por causa de um órgão do lado de lá e é acolá que está o problema e é acolá que vai ser feita a cura aí não manifesta mais na cabeça no braço no pé no pescoço muitas vezes é por causa do outro lado que tem que ser curado é verdade agora é a questão de saber qual é o lado que está curado e de correr atrás para isso e não querer que caia do céu sim hoje em dia hoje em dia eu vejo que tem muitas pessoas que estão começando a buscar e ler diferente de algumas pessoas que não faziam isso tempos atrás apenas trabalhavam junto a espiritualidade sem ter um conhecimento o senhor acredita que esse conhecimento baseado em estudo auxilia a um médium a poder ter mais contato com a sua família espiritual desde o momento que ele faça em verdade tendo o pé no chão não é só uma umbanda de leitura mas uma umbanda em verdade colocando o pé no chão dele auxilia religião nenhuma que a gente burra o conhecimento é necessário e inerente a prática religiosa seja lá qual for mas a questão é fulano foi lá e leu aquele livro no outro dia a entidade está falando exatamente que foi lido daquele livro entendeu? funciona? isso aí chama fingimento como fineza sem vergonhice quando a entidade der se dica quer que tu leia aqueles livros ali quer que tu aprenda tudo que está naquele livro é outra coisa a entidade vai botar na sua cabeça leia o livro dos espíritos leia o livro dos médicos vai se doutrinar mas aquele negócio de querer ler 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 hoje em dia o povo está querendo ler 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 que dá para fazer uma música um tanto ler ler é tanto porque 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 que deixa até de fazer eu quero saber 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 mas tu não tem que saber nada tu vai ser somente facilitador para a entidade trabalhar é que o povo quer saber mais a entidade hoje em dia verdade duas coisas interessantes a primeira é eu vou ler todo o conteúdo que eu acredito que é importante que eu sou orientado a ler e em determinado momento em algum dia aquilo está guardado no meu subconsciente vai ser utilizado sim senhor perfeito e uma outra questão qual o senhor abordou agora eu tenho que doutrinar a minha entidade eu acredito que nós tenhamos é que nos doutrinar tem que doutrinar é tu mesmo exatamente tu tem botar o cabrecho nem em tu tu falar assim aquela entidade veio bruta quem veio bruta é tu que está querendo muitas vezes exagerar e fazer com aquela entidade tu vai ver que com o tempo os eixo vão parar de rosnar que quem rosna quer que eu diga quem é é o médico para querer aparecer mais que os outros o verdadeiro eixo vem com a função de trabalhar não de rosnar não é não é verdade no começo quando é espadado quando é sofrido quando ainda está muito ligado à matéria pode ser até que se manifeste dessa forma mas o tempo tudo vai se humanizando ninguém é bicho é verdade é verdade e é interessante o senhor colocar dessa forma porque tem muita gente ah eu preciso doutrinar meu eixo preciso doutrinar minha pombogira quando na verdade é falta de autodoutrinação falta é sempre a culpa é colocada no outro nunca é isso mesmo tu tem que segurar a tua língua segurar seus pensamentos estudar aprender um determinado dia tu vai estar fazendo uma leitura e de repente aparece uma oração vou lhe dar o exemplo a oração de Santo Antão aí vai falar assim decora isso aqui aí daqui uns tempos daqui cinco anos um determinado dia um preto velho vai falar eu vou fazer a oração de Santo Antão inclusive está gravado na cabeça do meu cavalo aí o preto velho vai usar os dados que ele pediu para guardar na cabeça para poder trabalhar com certeza isso é trabalhar em conjunto com a entidade é trabalhar em par não é uma obsessão parem de pensar que é uma obsessão é um trabalho em conjunto que vai dar pontos positivos para vocês e para nós também e quanto mais você cresce mais eu cresço também é verdade é verdade é um trabalho em conjunto as pessoas hoje em dia querem tacar tudo nas costas da espiritualidade e se eximir quando não é assim se é coisa boa é espiritualidade se é coisa ruim é espiritualidade toda espiritualidade muitas vezes 50% é seu é sua função trabalhar e doutrinar a si mesmo primeiro se domine não tem aquela moça de quem que é de Santa Bárbara que fala assim Santa Bárbara ela é menina ela é menina ela se domina é menina é menina ela se domina é oração de Santa Bárbara menina ela tem que se dominar a pessoa se domina para poder trabalhar com Santa Bárbara para que se representa justamente aqueles 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 trovões aqueles pavores que a pessoa sente é verdade é verdade e o se dominar o conhecer o sentir ajuda a dominar principalmente o medo o medo de errar o medo de achar que não que tudo é mal de que muitas das vezes o mal que você traz para a sua vida é por as próprias ações ou não ações que você faz o segredo é a naturalidade processo de incorporação ao processo mais natural o que vem no meio no meio desse pacote que vocês fazem são os seus egos então todo dia joga pisoteia em cima do seu ego para que isso não aconteça mas sempre vai sobrar um pouquinho sabe por quê? porque vocês são seres humanos eu também a diferença é que eu já me fui e vocês estão aí ainda é verdade entender que o pisotear no ego pelo menos o senhor me corrige por favor seria entender que não é a minha vontade mas sim a vontade maior para que eu faça o bem para mim mesmo e para uma outra pessoa isso mesmo muitas das vezes não vem através de mim pode vir através de mim mas que não venha com a minha vontade de te ajudar mas não seja eu a fazer isso aí deixe a espiritualidade trabalhar isso exatamente isso seu Zé seu Zé no trabalho de hoje eu acredito que nós abordamos muita coisa interessante falamos de várias formas e eu acredito que a simplicidade como foi falada ela digamos consegue alcançar muitas consciências então o senhor acredita que essa forma essa conversa ela é realmente auxiliadora porque eu vejo tantas pessoas hoje em dar grandes palestras de uma forma que muitas das vezes é até complexa para uma pessoa que não tem um determinado grau de estudo entender eu acredito dessa forma aquele que não tem tanto estudo entende de nós que falamos como simples não é? verdade deixa eu falar uma coisa com tu então eu vou ensinar uma macumba tem muita gente que procura a mandinga de vocês às vezes a pessoa está com aquele carrego aquela mãe que tem aquele filho que está naquele vício aquela pessoa que está com aquele encosto a pessoa que está insegura que não está conseguindo dormir de noite cate um coco nos três buraquinhos que ele tem passa três buraquinhos em cima deixa o coco debaixo da cama para absorver aquela energia deixa absorver quando amanhecer tu vai acender três velas em cima se quiser na minha linha do meu trabalho eu aceito branco, amarelo e vermelho se não pode acender três velas brancas em cima de cada buraquinho leva esse coco num lugar distante arrebenta ele numa árvore que seja firme pode ser uma figueira a da figueira é melhor de tudo vai e arrebenta ele num lugar distante para que aquela negatividade seja e não olha para trás é saber usar e calar não é? vai lá e faça não diga que nunca fez isso é um feitiço bom que o baiano sabe descarregar no coco a ruidade quando o baiano não pode estar presente se tu fizer aquilo ali o baiano vai trabalhar mas é para arrebentar e já posso até imaginar a primeira dúvida é coco verde ou coco seco? acho melhor o coco seco para fazer arrebentar mais fácil é o seco é o seco sim senhor é que às vezes eu tento sabe seu Zé tentar cercar para tirar o máximo possível de dúvidas e sempre sobra uma então acho sempre tentar botar detalhes assim importantes é bom saber no arrebentar do coco a gente está trabalhando mas eu acho que falamos demais não foi não? pô seu Zé eu acho que não eu acho que sempre poderia o senhor vir mais vezes para conversar com a gente então próxima vez o senhor me regue com mais batida me deixa alguma coisa para eu cursar aqui seja lá um sarapaté ou o que for aí nós vamos conversar mais mas eu quero falar pessoalmente com o senhor para nós poder também levar uma conversa com mais leveza não principalmente com coisa de seriedade mas poder cantar e já que é para cantar adeus tapete verde adeus Bahia adeus tapete verde adeus Bahia o baiano vai embora até outro dia adeus Conga Conga de harmonia adeus Conga Conga de alegria minha pé é muito longe meu Conga é na Bahia não é Legenda por Sônia Ruberti